A Defensoria Pública realiza, na próxima quinta-feira, o primeiro mutirão de retificação de registro civil. A ação vai acontecer aqui no prédio da Defensoria Pública, ao lado do Fórum, das 7 às 17 horas. E busca atender as pessoas trans que se encaixam nos critérios de atendimento da instituição. Essa é uma oportunidade inédita para quem deseja fazer a alteração do nome ou gênero na certidão. Você pode fazer sua inscrição através do formulário disponível em defensoria.to.def.br. No site você também encontra a lista dos documentos necessários para o seu atendimento. Vale lembrar que todo o processo é gratuito. E você pessoa trans que deseja realizar a alteração no registro civil, a Defensoria Pública espera por você no dia 23. Pelo direito ao nome, a igualdade ao respeito, o seu nome transforma. A U.S.